As possibilidades da coordenadoria, sinceramente, houve defesa dos interesses da cultura da cidade. Agora, ao outro lado, nós temos 3 mil cirurgias eletivas que são um compromisso de campanha e que precisam ser realizadas, houve corte. Mas, eu não tenho condições de dizer para o senhor prefeito que as atividades dos pontos de cultura são, para os interesses gerais do município, mais importantes do que as 3 mil cirurgias eletivas. Nós temos um embate que não deveria ser, mas ocorre em relação à questão do um terço para os professores. Essas coisas impactam os orçamentos municipais de maneira muito poderosa. Acho, sim, que nós podemos aprender com o que ocorreu. Não estou dizendo que houve erro de um só lado. Não estou dizendo que houve erro de uma só administração. Eu não estou dizendo que houve erro na condução, ou não houve, do diálogo. A bem da verdade, as questões foram colocadas para o senhor prefeito municipal da seguinte maneira. Nós temos um convênio que se encerra com o MINC no mês de maio. Se houver um aditamento, teremos novas retribuições no ano que vem. Essa é a situação objetiva, um tanto quanto, digamos assim, seca, mas essa é a questão. E diante de uma administração em transição, diante de tantas pendências, é absolutamente natural que, diante dessa complexidade, o foco seja sobre dois, três, quatro assuntos considerados absolutamente fundamentais pela administração. Então, é essa situação que me é dada enfrentar. Não estou dizendo que eu estou profundamente feliz de dizer, olha, vamos aguardar novos tempos, uma estabilização das questões de transição que a prefeitura enfrenta. Não é confortável para o coordenador de cultura receber um corte linear de 20% no orçamento da coordenadoria, decidido, inclusive, por vereadores. Orçamento é uma decisão que passa pela Câmara. Jornal TPC Web Jornal TPC Web